Dia 24 será comemorado o Dia das Nações Unidas, a ONU. A instituição foi criada logo após a Segunda Guerra Mundial para facilitar o trabalho da Liga das Nações. São cerca de 50 países trabalhando pela paz mundial. E isso passa pelo trabalho de diversos setores, inclusive da segurança alimentar. Por isso, vamos discutir muito aqui no nosso programa a agricultura familiar. Bom, isso tudo é conscientização. E o empresário José Reis fala sempre disso. E dessa vez, ele resolveu homenagear as crianças com muita conscientização e muita brincadeira também, no maior alto astral. Para comemorar o Dia das Crianças, o supermercado comercial Reis do Paranuá fez um dia diferente, com piscinas de bolas, balões, pula-pula e outros brinquedos que fizeram a alegria da garotada. A festa é importante para o Comercial Reis e leva a alegria para as crianças da cidade. É para mim uma alegria muito grande, né? Aproveitar esse momento, essa oportunidade e alegrar com as crianças, né? Fazer que esse momento seja sempre um momento tradicional. Como todos os anos, nós relembramos esse dia. As crianças já ficam marcadas também no calendário delas, né? Tem crianças que vêm de outras cidades prestigiar esse evento. Então, para mim, ter um evento como esse é um momento, assim, de muita felicidade, que traz muita alegria. E as crianças estando felizes, nós também ficamos muito felizes porque da criança que sai, o verdadeiro sorriso, o verdadeiro carinho pelo que eles têm com essa empresa. O evento aconteceu na parte externa da Comercial Reis e durou quatro horas. Esse evento, ele inicia a partir das nove horas e vai em torno de treze horas, né? Então, nós passamos aqui, no mínimo, mais de quinhentas crianças aqui. Vêm outros também adultos, prestigiados, junto com as crianças. Então, para a gente, é uma festa de grande reflexão porque ela traz aí um momento muito importante para toda a cidade aqui, que comemora junto conosco aqui esse dia tão feliz, juntamente com as crianças. As pessoas aproveitaram a ocasião e levaram os filhos e netos para a brincadeira. É muito bom, porque as crianças animam as crianças, né? As crianças estão felizes, então os pais, avós, tudo também fica feliz, né? Estão se divertindo e eu fico feliz.